Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, novamente mostrando para vocês novidade da Chevrolet, é a Montana LTZ 2023, que já teve um aumento de preço exatamente meus amigos, o carro mal foi lançado e essa unidade já está custando 136.490 reais, para falar a verdade, todas as versões já tiveram aí um aumento de preço e aí, mesmo assim, vale a pena? É melhor que Fiat Toro, Renault Oroch e Fiat Strada fica comigo até o final para você ver todos os detalhes, já tem vídeo aqui no Fast Carville desse carro numa cor preta e também numa verde, hoje a gente vai conhecer aqui essa branca que está bem bonita, começando pela frente, design reformulado, gostei muito dessas linhas da Montana, dando aí uma cara mais premium para o modelo, a grade com essas partes aí em cromado e detalhes escurecidos, o logo da Chevrolet que a gente já conhece na parte de cima aqui no conjunto óptico, uma luz em LED, mais abaixo fica a luz propriamente alta e baixa, apenas uma parábola e aqui embaixo fica a luz de seta o acabamento interno escurecido, daqui a pouco vai sendo para vocês conferirem o visual para-choque trazendo aí mais partes em preto fosco, com esse detalhezinho aí na cor prata infelizmente não temos farol auxiliar de neblina, e o ângulo de entrada dessa picape 20.7 graus o capô traz o estilo um pouco sóbrio, somente essa quebra aqui na lateral que a gente consegue perceber de forma mais fácil e falando em lateral, eu gostei muito desse branco com essa roda prata deu aí um visual interessante falando em roda, com apenas um acabamento nessa cor aro 17 pneu 215-55 proteção plástica passando por cima delas repetidor de seta aqui na lateral o retrovisor na cor do carro com esse aplique em preto maçaneta também em branco a maçaneta lá do outro lado traz o botão do queilhais mais proteção aqui nas portas o rack de teto naquele mesmo acabamento presente lá na frente e a roda traseira mostrando para vocês que não traz o freio a disco infelizmente já temos a capota marítima brake light integrado aqui em cima e detalhes traseiros, meus amigos, assim como lá na frente tudo mudou, gostei muito desse visual lanternas traz uma iluminação simples infelizmente do tipo halógena, achei ela até um pouquinho pequena mas enfim, tem aí aqui na parte de baixo luz de seta, luz de ré e essa faixa em brilhante unindo as duas versão LTZ, motorização turbo, câmera traseira e o nome Montana aqui Chevrolet de uma forma diferente iluminação refletiva, sensor de estacionamento para-choque também todo preto e o step aqui na parte inferior coisa típica de picape, né pessoal? temos aqui, meus amigos, a caçamba diferenciada de acordo com a marca, com essa abertura muito legal com alívio de peso, trazendo proteção em toda a sua extensão o logo da Chevrolet lá embaixo, iluminação na lateral com os compartimentos aqui também então você consegue guardar muita coisa tem vários ganchinhos vou deixar a litragem certinha para vocês mas se eu não me engano temos aqui uma capacidade para 600 kg e 874 litros contra 937 litros da Toro e 683 litros da picape da Renault uma coisa muito legal você consegue abrir e fechar essa porta de uma forma muito fácil realmente esse alívio de peso a gente consegue perceber comentei com vocês sobre a capota marítima é um item de série e de acordo com a Chevrolet ela oferece a melhor vedação contra água da categoria a gente repara aqui um acabamento legal também que aparentemente deixa tudo coberto afastando um pouquinho para vocês conferirem aí este visual e eu vou falar para vocês o ângulo de saída 25 graus e lembrando que esse carro traz suspensão traseira semi-independente deixa eu tentar afastar agora de perfil para vocês verem aí medidas do carro ele tem 4.72 metros de comprimento contra 4.94 da Toro e 4.71 da Oroch 1.80 de largura contra 1.84 da Toro e 1.82 da Oroch detalhes internos da Montana mostrando para vocês antes botãozinho do que ela é chave presencial pessoal aqui em cima material rígido em plástico aquele mesmo acabamento que a gente encontra em Tracker Onyx por exemplo, maçaneta em cromado essa versão LTZ vem com esse couro aqui numa espécie de marrom ficou bonito, costuras também nesse tom os comandos dos vidros todos elétricos um toque, ajuste elétrico do retrovisor saída de som, porta garrafas, porta objetos aqui embaixo também em plástico duro não tem soleira, pedaleiras normais e o banco achei confortável ele vem com a mescla de couro e aqui no meio é tecido com uma textura diferente uma padronagem legal também vários detalhes em marrom seguindo a forração da porta esse carro já traz 6 airbags em todas as versões mais abaixo, proteção plástica escondendo os trilhos com os ajustes manuais de altura e inclinação vamos entrar para ver as novidades da picape da GM o volante não é novidade a gente já conhece de outros modelos traz uma base rachatada aqui um aplique em plástico simulando um aço escovado tem aqui na lateral comando de limitador de velocidade desse outro lado partes referentes a multimídia não vem pedal shifts aço de seta com acendimento automático limpador dos para-brisas com função intermitente você consegue regular a coluna de forma manual tanto altura como profundidade montana em funcionamento já mostrando para vocês este painel que a gente percebe que não é o dos melhores a Chevrolet optou em não colocar por exemplo o painel que a gente encontra lá na tracker top de linha então aqui nessa telinha principal a vista é toda monocromática desse lado o RPM do outro lado a velocidade esse carro infelizmente está no modo transporte então não vou conseguir mostrar todas as funções vou deixar o card aqui em cima para você conferir outro vídeo de outra montana que eu já fiz mas aqui mostra a posição do câmbio o nível do combustível informações de distância percorrida consumo e muito mais central multimídia nesse estilo diferente mas é o sistema que a gente já conhece da marca MyLink 3 uma tela de 8 polegadas conecta até 7 dispositivos e traz Apple CarPlay e Android Auto sem fio um ponto positivo e um adendo pessoal agora a linha 2024 do Onix vai vir com Bluetooth Apple CarPlay e Android Auto já foi tudo normalizado mas se você quiser liberar outras funções nesta mídia como YouTube Netflix por exemplo vou deixar o link aqui embaixo na descrição de um dispositivo para você deixar sua multimídia bem melhor tem esse comando físico aqui do volume que eu gosto e também da home que a gente consegue navegar é um atalho né a janela inicial dividida em duas partes como a do rádio você já acessa aí de uma forma rápida PM, FM, Bluetooth entrada, pendrive também e tem aqui desse lado a parte de telefonia que você pode conectar alguns atalhos de home telefonia 4G mostra a temperatura a hora e aqui em cima para você salvar as estações arrastando para o lado mais atalhos da função de áudio que vocês já viram telefone Wi-Fi integrado configurações gerais Apple CarPlay Android Auto e os serviços OnStar sistema de concierge da marca apertando aqui configurações para vocês verem do sistema hora, data, idioma telefones, redes Wi-Fi roteador privacidade tela alertas sonoros e outras coisas aplicativos Android Auto Apple CarPlay dados do veículo sistema de colisão e detecção conforto, conveniência iluminação travamento das portas e outras coisas beleza é uma mídia um pouco simples meus amigos se a gente for comparar com a Toro a da Toro é muito melhor mas pelo menos agora temos aí Apple CarPlay e Android Auto nessa linha da Chevrolet botão de ignição Start Stop com esse aplique numa cor diferente alerta controle de estabilidade e tração travamento o ar condicionado é manual nesta versão temperatura intensidade do vento e aqui as posições com o desembaçador duas tomadinhas USB normal e tipo C não traz carregador por indução nesta versão LTZ mas o espaço aqui é muito interessante e o câmbio automático de seis velocidades uma pegada bem ergonômica mas isso aqui eu não curto muito esse local aqui para você passar as marchas de forma manual não é muito legal mas enfim mostrando aí para vocês a imagem da câmera traseira qualidade razoável é boa mas acho que poderia ser melhor conforme você vira o volante as linhas guia acompanham o ângulo direção elétrica extremamente leve um ponto positivo vem com a posição L também na hora que você for pegar aí uma rampa mais íngreme vai te ajudar mais detalhes contrastantes aqui dois porta-copos um buraquinho para você colocar a chave por exemplo e o freio de estacionamento apoio de braço em couro mais um espaço bem fundo legal aqui no baúzinho porta-luvas tamanho interessante também porém sem iluminação entrovisor não é eletrocrômico os comandos do OnStar iluminação da cabine amarela o teto nessa cor clara PQP só aqui na frente mas não tem para o motorista para sol com espelho sem iluminação desse lado a mesma coisa certo? no quesito acabamento meus amigos olha só mostrando para vocês que essa parte aqui é no material macio acompanhando aquele marrom porém aqui já é num plástico duro beleza? toda essa parte em marrom era um material levemente macio é uma interna bonita gostei desse tom deu aí um requinte a mais para este modelo mostrando a chave para vocês padrão Chevrolet abertura e fechamento das portas certo? vamos dar um confere na traseira para a gente ver espaço interno e acabamento a começar pela porta nessa parte superior tudo rígido galera para falar a verdade toda ela no material em plástico duro tem aqui a maçaneta em cromado botãozinho do vidro onde coçamos o braço também duro saída de som não traz porta objetos nem porta garrafas também não tem soleira os bancos seguindo a pegada lá da frente mesclando couro com tecido isofix cinto para todo mundo apoio de cabeça também para todos os ocupantes e aqui dentro o banco da frente está ajustado para a minha posição eu tenho 1,72 e é essa situação aqui ó pessoal sobra aí praticamente quatro dedos beleza? é um pouquinho apertado aqui para falar a verdade o banco traseiro não traz porta revistas somente desse lado console central trazendo duas tomadinhas USB com tomadinha 12 volts ele não é muito alto então atrapalha bem pouquinho uma terceira pessoa que vem assentar no centro falando em centro não vem com apoio de braço aqui em cima iluminação esse carro está no modo transporte então não está acendendo o airbag lateral ajuste da altura do cinto você consegue fazer tem um airbag aqui também show de bola e é essa minha situação aqui no quesito altura de cabeça então um calorzinho complicado hoje aqui no Rio mas enfim pessoal um ponto legal gostei sobra aí praticamente cinco dedos então nesse aspecto a Montana manda bem e aí gostou do carro? vamos ver agora a motorização a Montana LTZ 2023 vem equipada com motor 1.2 turbo flex três cilindros o mesmo do tracker com injeção indireta de combustível são 133 cavalos no etanol 132 na gasolina 21.4 kg de torque no etanol 19.4 kg de torque na gasolina o câmbio automático de seis velocidades ajuda esta picape fazer um 0 a 100 em 10.1 segundos no quesito acabamento não traz uma capa aqui ó na parte principal mas vem com manta acústica e não tem a haste pantográfica e de acordo com o Inmetro este carinha aqui faz na cidade cerca de 7 km por litro no etanol e 11 na gasolina e na estrada 9 km por litro no etanol e 13 na gasolina mais informações vou deixar na descrição e é exatamente assim que fica toda a iluminação da mais nova picape da GM LED só na parte superior onde funciona DRL mais abaixo iluminação amarela onde temos nesta parábola única farol alto e baixo luz de seta também nesse estilo lembrando que esse carro vem com sensor crepuscular repetidor de seta no paralama não fica no retrovisor e a traseira com este estilo de acendimento também com luzes simples no estilo halógeno acho que vocês conseguem ver aí apesar do sol luz de posição luz de seta aqui fica a luz de ré iluminação refletiva a placa na cor amarela fica na lateral beleza meus amigos o que eu destaco para vocês no quesito segurança alerta de frenagem de emergência assistente de partida em aclive controle de estabilidade e tração além dos seis airbags que vocês já viram eu comentando esse carro traz três anos de garantia e aí vale a pena olha só o detalhe da suspensão bem altinho aqui atrás e aí gostaram da montana vídeo hoje um pouquinho mais rápido até porque já tem vídeo dessa versão aqui no fast carville gostou deixa o like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima e até a próxima